Segundo Moraes, a publicação em seu perfil pessoal foi alvo de críticas de apoiadores de Moro, que supostamente teriam registrado reclamações. Na publicação, ele dizia que os diálogos atribuídos ao então juiz federal Moro e ao procurador Deltan Dallagnol, divulgados pela imprensa brasileira desde o mês passado, não seriam aceitas em um país como a Austrália porque não é saudável para a democracia que um juiz fale com o promotor se quiser falar com o promotor, não seja o juiz do caso. Usei aquele emoji que mostra uma pessoa com a mão na testa, sabe, ele diz. Eu não julguei o Moro, só disse que não é saudável um juiz fazer isso. Inclusive eu fui um dos caras que sempre bateram palma para a Lava Jato. Moraes continua, isso foi na segunda-feira. Nesse meio tempo, parece que houve uma movimentação, diz. Aí, ontem, uma amiga me ligou e disse que havia uma publicação no diário oficial anunciando a minha exoneração. Não houve uma troca de e-mails, um telefonema, uma chance para que eu oferecesse o contraditório, afirma. São três anos que estou nessa posição e dediquei muito além do que precisava. Estava atendendo 40 pessoas por semana, todos tinham meu telefone, sabiam que seriam atendidos mesmo sem marcar hora. Foram mais de pessoas que puderam ser atendidas perto de casa, sem precisar voar para Sydney para serem atendidas. Do ponto de vista profissional, a gente fica frustrado. Acho que foi uma falta de respeito, principalmente com a comunidade brasileira, que é muito beneficiada pelo nosso trabalho. Moraes foi nomeado ao cargo em 8 de julho de 2016, segundo portaria publicada em 11 de julho de 2016 pela Secretaria-Geral de Relações Exteriores no Diário Oficial da União. O Secretário-Geral das Relações Exteriores, no uso de suas atribuições e de conformidade com a portaria de 26 de março de 2003, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, resolve, art primeiro designar o Sr. Valmor Gomes Moraes, para exercer, pelo prazo de 4 anos, a função de cônsul honorário em Brisbane, comunidade da Austrália, com jurisdição sobre o estado de Queensland e subordinação ao consulado-geral em Sydney, dizia o comunicado oficial. É apenas alguém que colabora com o Itamaraty, em cidades onde não temos representação diplomática, em caráter voluntário e não remunerado, explicou um diplomata à reportagem. O cargo foi regulamentado pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, que define práticas padronizadas para consulados em todo o mundo e da qual o Brasil é signatário. Eles afirmam que se espera um comportamento discreto dos funcionários concursados e diplomatas, mas nenhuma regra define quais são os limites deste comportamento sem explícita se funcionários ou voluntários podem expressar opiniões pessoais na rede. Espera-se apenas que ele não utilize o cargo para fins pessoais, disse a reportagem um funcionário informado sobre o caso, em condição de anonimato. Procurada, a Associação Brasileira dos Diplomatas informou que não existe uma política ou normas definidas para posicionamento da carreira em redes sociais.